Ajuda as nossas mãos em cima Sei que você ainda pensa em mim Tenta disfarçar, mas se entrega no olhar Pare de se enganar, teu corpo tá querendo ver Cê sabe que ainda sou seu Come o meu amor, amor, amor Quando eu te pego assim, você diz que tá gostoso Te pego assim Apanhadinha assim Apanhadinha assim É assim Quando eu te pego assim, você diz que tá gostoso Te pego assim Apanhadinha assim Tem uma apanhadinha assim Quebra aí Entre eu e você Rola um lance bom Você labe o meu suor Com a boca de batom Do tipo de fruta e abre o céu Doce, doce, peito, mel Quando eu te pego assim, você diz que tá gostoso Te pego assim Apanhadinha assim Apanhadinha assim Apanhadinha assim É assim Tô vendo apanhadinha assim Apanhadinha assim Apanhadinha assim Que lindo, gente! Tá gostoso, hein? Quebra! Na não, na, na Obrigado.